E aí pessoal, seja bem-vindo ao canal Raven Coquiar Vamos trazer mais uma partida das semifinais da campanha do dragão BK1, Reino 200 vs. Deu, Reino 491 Vamos ver os castelos que chegaram da equipe do Reino 491 Estão aqui no campo de batalha, muitos castelos aí, até o presente momento, 28 castelos E agora os castelos que chegaram aí da aliança BK1, Reino 200, com 28 castelos até o presente momento Estamos apenas no início da partida Esperamos que seja uma batalha muito boa, muito movimentada Que essas duas equipes jogam bastante bem E realmente que elas deem o melhor na partida de hoje Vamos às apresentações de alguns jogadores das duas equipes Vamos começar pela equipe deu, do Reino 491 E aí está o rei, o Reino 491 4 giga e mortos Chegou acompanhada aí com a sua rainha Rainha Sami Bom que as duas equipes foram bem pontuais Chegaram bem no início da partida Podendo aí já deixar uma expectativa que a batalha realmente vai ser bastante movimentada Então é isso aí Vocês acompanharam aí Conheceram alguns dos jogadores da equipe do Reino 491 Agora vamos às apresentações dos jogadores da equipe BK1 do Reino 200 Vamos começar pelo rei Acompanhado com a sua rainha Os dois soberanos level 60 Mais um soberano level 60 Da equipe BK1 É isso aí pessoal Conhecemos alguns dos jogadores Vamos ganhar tempo, não dá para apresentar todos Mas vamos ver a partir de agora já os primeiros Rallys na partida Primeiro rally na Mina de Cristal Fica no centro do Reino Rally feito pela equipe do Reino 491 E não conseguiu superar as tropas do rei que estava defendendo o edifício O rei da BK1 E agora uma mobilização Em castelo A equipe BK1 mobiliza contra esse castelo da equipe do Reino 491 700m em poder Vamos ver se ele consegue segurar Infelizmente ele saiu do lugar Se teletransportou Está aqui ao lado Ele preferiu não tentar arriscar segurar A mobilização da BK1 Então como você pode ver O resultado parcial da partida A BK1 já partiu bem à frente O dobro de pontos Mais do que o dobro de pontos 3.000 pontos Contra apenas 1.100 pontos Da equipe deu E aí alguns números de batalha Algumas estatísticas De mobilizações Das duas equipes Vamos acompanhar outros números Outras estatísticas Construções ocupadas 5 Pelo jogador maestro Vamos lá Mais mobilização Ali em castelo De novo Vamos ver se esse jogador Não se teletransporta Olha o cara aí Com 668m em poder E aí A mobilização chegou acelerada No castelo dele Vamos ver o relatório de batalha Para ver o que é que deu Olha aí O Raleigh falhou Embora que os atacantes Perderam um pouco menos de poder Mas por conta de não ter sobrevivido Nenhuma tropa O relatório Ele favorece a quem defendeu Então Já que não sobreviveu Nenhuma tropa do atacante Mesmo o defensor Perdendo uma quantidade Mais do que o dobro de poder Mas favoreceu a ele As porcentagens De ambas as partes São muito boas Mais uma mobilização Em castelos Olha aí Vamos mobilizar No guarda do reino 491 Alguns segundinhos Para partir a mobilização Chega mais uma vez Muito acelerada Como vocês podem ver aí Menos de 5 segundos Já chegou O castelo do defensor Vamos acompanhar agora O relatório de batalha O que é que aconteceu aí Vamos ver Que baixou um pouquinho O poder dele Relatório de batalha Defesa bem sucedida Falhou o ataque Da BK1 Justamente Com o mesmo procedimento Não sobreviveu Nenhuma tropa A gente vê Que as porcentagens Do defensor Realmente É bem equilibrada Bem emparelhada Com as porcentagens Do atacante E aí Mais uma vez O resultado parcial BK1 Abre uma vantagem Maior ainda 4.300 pontos Contra 1.500 Mais uma mobilização Mais um relatório de batalha E aí As duas equipes Vão tentando Se virar Do jeito que pode E se repete A mesma estratégia Da última partida As equipes Não saíram Para os edifícios Ficaram na zona inicial Da partida Da campanha do dragão Na zona segura E de lá E de lá Fizeram Todas as suas Estratégias Olha só E aí Foi uma super mobilização E deu Ataque bem sucedido Como você pode ver aí As porcentagens Do defensor Foi um pouco abaixo Da média Dos jogadores Que estão atuando De forma efetiva Aqui no campo de batalha Foi esse castelinho aí Foi praticamente Zerado Torrado Está aí pegando fogo Mais uma mobilização E a gente vê Que a maioria Dos pontos Que a equipe BK1 Obteve Foi por conta Dessas mobilizações Foram muitas Mobilizações Muitos ralês Em castelos E eles realmente Foram Bem Insistentes Nesse aspecto Vamos lá O poder inicial Antes do Rally 713M E agora Olha aí Rally falhou Mais uma vez Não sobreviveu Nenhuma tropa Para contar a história E assim O relatório favorecer Ao defensor E aí Os últimos minutos A equipe BK1 Bem à frente Da partida Fica praticamente Impossível Da equipe Deu do Reino 491 Fazer A virada Nesse placar Vamos acompanhar Mais um Rally Estamos chegando Aos minutos Finais Da partida 1 milhão E 400 1 giga E 400 M em poder Vai sofrer Um Rally Contra a equipe BK1 Já está montando Já está montando Já está montando o Rally Nele Vamos lá Alguns segundinhos Chegou Mais uma vez Em menos de 5 segundos O Rally chega Vamos ver Vamos ver agora Olha aí Menos 50M Em poder Vamos olhar agora O relatório de batalha A gente vê o que aconteceu Para quem favoreceu O relatório Então a mobilização Da BK1 Falhou Embora aqui Matou mais soldados Mas mais uma vez Não sobreviveu Nenhum soldado No relatório do atacante E assim o relatório Favoreceu ao defensor É isso aí pessoal Como vocês podem Acompanhar aí A maioria dos castelos Da equipe Deu Do Reino 491 Já por escudos Já se defendendo Já se entregaram A partida E o resultado final BK1 Vence Com a vantagem Assustadora Então Parabéns A todos Da equipe Do Reino 491 A equipe Deu Que jogaram A grande partida Se entregaram No finalzinho Mas tudo bem Estava um pouco difícil De alcançar A pontuação Da equipe BK1 Do Reino 200 Mas parabéns A todos Os jogadores Envolvidos Na partida de hoje Também parabéns A toda a equipe BK1 Do Reino 200 Pela grande vitória Tiveram Uma partida Muito boa Hoje Com muitas mobilizações Do jeito que Nós gostamos De assistir Então parabéns A todos Envolvidos Na batalha Que puderam Nos propor Essa partida Muito boa Poder assistir É isso aí pessoal Obrigado por assistir Mais um vídeo Curta Compartilhe Se inscreva No canal Ravencóquia Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo